Música Pessoal, boa tarde, estou aqui no gabinete do vereador Palumbo Estamos entregando a ele uma carta sobre esses rumores que estão internamente na guarda da substituição da atual secretária, que é de carreira, por um oficial, uma oficial da polícia militar E o Sindicato de Guardas pediu apoio para ele porque somos terminantes contra a presença de oficiais da polícia militar na estrutura da secretaria, vereador Olha, quem me acompanha desde o início do meu mandato sabe que eu já falei publicamente inclusive na presença de outros coronéis, outros delegados que quem tem que mandar em guarda civil metropolitana é guarda civil metropolitana seja uma mulher ou seja um homem Numa cidade com quase 6 mil homens e mulheres, a maioria com curso superior não precisa de coronel mandando na guarda civil e nem delegado de polícia Eu falo isso para quem quiser ouvir, já falei na TV, no rádio, na tribuna, na cama e também em locais onde estavam prefeito, coronéis e delegados Então eu também sou contra delegados e coronéis mandarem na guarda civil metropolitana Quem tem que mandar em guarda é guarda civil metropolitana Podem contar comigo, quem acompanha o meu trabalho sabe o tanto que eu luto pelo fortalecimento da guarda civil metropolitana Aliás, o futuro é a polícia municipal Aoli, o cara, o técnico da bals 넣ou Alguém, o técnico da guarda civil E дов out來, que você não pudesse utar comigo, o técnico da guarda civilśli E é promigual E óbvia E a polícia municipal E atạoista Uma Uma